Olá amigos, meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes da Intelbras e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso roteador Action R1200. Esse roteador veio para marcar nossa entrada no segmento de equipamentos Dual Band, ou seja, equipamentos que operam em duas faixas de frequência, tanto no 2.4 GHz quanto no 5 GHz. São frequências diferentes que permitem uma maior largura de banda, uma maior capacidade de tráfego do roteador e faz com que ele sofra menos interferência na faixa de 5 GHz. Isso aumenta bastante a capacidade de tráfego do equipamento e a sua experiência de navegação na internet no seu dispositivo móvel que esteja conectado a ele, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, ou no seu notebook conectado ao roteador quando em 5 GHz, ou mesmo em 2.4 com a alta velocidade que ele tem. Então o roteador Action R1200, como eu falei, ele possui duas bandas de operação. Em 2.4 GHz, ele é o BGN, 300 Mbps de capacidade máxima de tráfego, segundo o protocolo. E em 5 GHz, ele é o AC, de até 867 Mbps, de acordo com o protocolo. Então ele se chama Action R1200, porque ele tem aproximadamente 1200 Mbps de tráfego, de capacidade máxima de tráfego, de acordo com os protocolos que ele opera. Então uma solução que veio para melhorar bastante a qualidade e a experiência quando navegando na internet Wi-Fi com esse equipamento. tem um equipamento com um design diferenciado, ele tem a construção bem robusta. Eu vou abrir aqui para vocês, ele vem nessa caixa aqui também toda diferenciada, com acabamento legal. Isso remete à qualidade do equipamento que está aqui dentro. Além de ser um equipamento com uma grande capacidade de tráfego, ele permite também que eu faça a configuração dele de uma maneira muito simplificada. Existe um aplicativo, você baixa ali na loja de aplicativos do teu smartphone. Assim que você liga o equipamento, ele já cria uma rede, você conecta com o teu smartphone a essa rede, o aplicativo já o reconhece e você consegue fazer a configuração com pouquíssimos passos. Então não é preciso conectar o seu computador a ele para que você faça a configuração. Pelo próprio aplicativo você conecta e já configura e já deixa a sua rede funcionando. Pelo próprio aplicativo também é possível fazer configurações mais avançadas como alterar a senha do Wi-Fi, alterar o nome da rede que já vem configurada por padrão, Intelbras, Intelbras 5G, você consegue criar o nome controle rede casa, rede casa 5G, tudo isso via aplicativo de uma maneira muito simples. Esse aplicativo permite também, por exemplo, que eu faça o controle do conteúdo que o meu filho está acessando na internet. Eu posso pelo aplicativo acessar, marcar o dispositivo dele e dizer que determinadas páginas ele não consegue acessar. Isso a gente chama de controle dos pais, consigo limitar a velocidade dele para ele não ficar baixando vídeos enquanto eu estou tentando navegar na internet e isso pode prejudicar o meu plano de internet. Então dá para fazer esse controle de banda também pelo aplicativo. Imagina que eu chego uma visita na minha casa e eu não quero que essa visita ocupe e utilize toda a minha internet assistindo vídeos ou baixando arquivos. Eu consigo nesse aplicativo limitar a velocidade desse visitante. Além disso, aproveitando que eu estou falando de visitantes, é possível criar uma rede diferente da rede que eu já tenho configurada na minha casa. Eu posso criar uma rede visitantes ou visitantes casa, por exemplo, e nessa rede fazer um controle diferenciado de banda, para justamente quando chegar uma visita na minha casa, eu não preciso passar a senha do meu wi-fi principal. Eu passo a senha de visitantes e essa senha de visitantes com um acesso a uma velocidade limitada. Então esse aplicativo traz muitas facilidades para a configuração e para o gerenciamento desse Access Point. Existem dezenas de outros recursos nesse aplicativo que facilitam e que compõem essa facilidade de gerenciamento do rádio. Vou abrir ele aqui para vocês verem o que acompanha. A caixa é bem legal, tem um acabamento legal aqui na frente. Acompanha esse equipamento. O manual, o guia de instalação, o guia rápido de instalação, que mostra como eu faço a configuração básica. Acompanha a fonte de alimentação, para eu ligar ele na tomada, ele não funciona a bateria, ele precisa da fonte. Vem o cabo de rede também, para eu ligá-lo ao modem da minha operadora, ou caso o modem já tenha, para eu ligá-lo a um computador que esteja próximo. Já acompanha o cabinho de rede e o próprio roteador, que está aqui. É um equipamento bem bacana, ele tem um acabamento legal, esse black piano aqui em cima. Possui quatro antenas, duas antenas para faixa de 2.4 GHz e duas antenas para faixa de 5 GHz. Isso faz com que o equipamento consiga ter um bom alcance também. Essas antenas de alto ganho conseguem fazer com que o sinal se propague bem e eu consiga ter uma cobertura legal com esse equipamento. Além de operar nas duas faixas de frequência, caso eu tenha muita interferência em uma, eu posso usar outra rede para ter uma melhor capacidade de tráfego, uma melhor quantidade de tráfego. Aqui atrás ele possui quatro portas de rede Ethernet, uma é a entrada da internet e três as portas LAN, portas de rede local, mas todas são Ethernet, o padrão de rede que constitui essas interfaces aqui. Aqui tem uma entrada de alimentação, o WPS, que é o botão para fazer a configuração automática da senha. Você ativa o WPS no seu computador ou no seu smartphone, aperta o botão aqui, eles se conectam automaticamente. Isso facilita bastante a configuração do equipamento. Percebam que ele vem com uma proposta de ser um equipamento realmente mais robusto e com uma cara de alto desempenho, que é justamente a ideia que esse produto traz para vocês. Falando de tecnologia, existe também dentro desse equipamento a possibilidade de receber endereços IPv6. O IPv6 é uma nova tecnologia de entrega de endereços de internet para dispositivos e o IPv6 é uma realidade hoje quando a gente fala de equipamento de rede e o equipamento tem que ser compatível. E esse equipamento já vem com essa compatibilidade, tanto com o IPv4, que é o padrão, quanto com o IPv6, que é essa nova tecnologia de entrega de endereçamento para dispositivos. Então, Action R1200, uma solução super robusta e bacana para a sua residência ou para o Wi-Fi do teu negócio funcionar bem e ter uma boa área de cobertura e uma grande capacidade de tráfego. Valeu, continue acompanhando a gente aqui no YouTube e nos nossos canais, no Facebook, no ITEC, no treinamento, que a gente tem muitas novidades, muita coisa bacana para mostrar para vocês. Valeu e até mais! Valeu e até mais!